E o projeto Faca Molada agora veio Para as ruas, Chico Bré e Isadora Rocha Agora trazendo as canções autorais E outras canções que marcaram época aqui no Brasil Tudo isso em frente a Casa de Cultura Isoacampo Sade Aqui na cidade de Maio Açô Na Fundação Maio Açôense de Cultura E assim se destacando por toda Minas Gerais Estou com Isadora Rocha, com o pai Chico Bré Projeto Faca Molada, conforme eu já disse Isadora, e agora trazendo a música para a rua Um projeto que está acontecendo em várias cidades Sim, vão ser 150 cidades em Minas Gerais E está muito bacana, a gente quis trazer isso para a Maio Açô também Vale a pena? Como estão os projetos em BH? Então, o projeto Faca Molada, ele agregou um novo projeto Chamado Faca Molada, que é pai e filha Pelas cidades no olho da rua Então, a gente está passando por várias cidades de Minas Gerais E Maio Açô está sendo uma das primeiras a receber E a gente quis fazer isso bem na praça Bem no povo Para não elitizar a arte Igual certas pessoas gostam de falar que a arte é elitizada A arte não é do povo Mas é mentira, a arte é do povo A arte é mano do povo E ela tem que ir aonde o povo está E aonde o povo está é na rua Então, é bem democrático É bem bacana quem parou é porque gostou É porque aplaudiu é porque gostou também Então, a gente está muito feliz de ter feito esse projeto aqui em Maio Açô A arte é uma vez, o bem do seu olho Todos os sentimentos me trocam a honra Minha tristeza Disparando no fulco, no mundo, no gel Sonho da vida Mas agora eu avanço a sensação Estou em função E me abraçando Teu amor O teu corpo moreno E o mundo vai abrir E o mundo vai abrir Acelera o meu peito E a visão Chega de verão E seguimos em cima Mas de uma hora O teu corpo voltou Mas agora eu sei que o mundo foi feito pra mim Saí que nos faltam E a noite a minha bela E me bebo as trevas E me beijo e me couro E me come E vai ter um beijo E me abençoe E me abençoe E me beijo e me couro E me beijo e me couro E me come E vai ter um beijo Ai, É... É... Eu sou mais show Não há nem isco, mas eu posso É... 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 Se enrola com o vento e tá merecendo o seu amor Minha casa me apresa, me vem com as erras Me vem de riqueza e me dá pra mim também Minha casa me apresa, me vem com as erras Me vem de riqueza e me dá pra mim também Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Minha casa me apresa, me vem com as erras Bom, este é Chico Bré, paisão da Isadora, pai e filha, fazendo esse sucesso todo. O projeto Faca Molada, graças a Deus, agora está ganhando espaço, né, Chico? O projeto Faca Molada tem dado certo, mas aqui é um lugar que a gente começou. Vamos dizer, a gente, porque agora a gente está em outro estágio, eu estou em outro estágio. Eu trabalho com música desde cedo e ao morar aqui em Manhoaçu a coisa deu uma estagnada, porque a gente lutou como tem, o pessoal luta até hoje pela cultura do lugar, que tem uma gama imensa de referências que não são usadas. Então, mas agora com a Isadora a gente está reinventando as coisas, reinventando as músicas, para esse projeto que é o projeto Faca Molada, mas com a Isadora, né, que agora é a Isadora que é a estrela do nosso espetáculo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Acho que t'experde E o namão E aí? Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! O que eu te vi ou mais Tu é meu bem, amou, mon arame Tu é ma cama Plus morta que derron, nin afgan Plus danger que la blanche colombiana Tu é ma solution, mon du poblem Tu é ma cama A toi tu ma suspire, ma poème Pei tu tu ma blia, c'est ce l'amour A toi ma disgrace, c'est ma fortune Tu é ma cama J'aime tes vues, tes chavoux dans l'aroma Vei donc là que j'te goûte, que j'te fio, ma Tu é meu bem, amou, mon arame Tu é ma cama J'aime tes vues, tes vues, tes chavoux dans l'aroma Vei donc là que j'te goûte, que j'te fio, ma Tu é meu bem, amou, mon arame Tu é ma cama Tu é ma cama Vocês passam por várias cidades Sim, passamos por várias cidades do estado de Minas A gente tem um convênio com a associação dos municípios E através deles a gente faz as cidades É muito bom isso, né? Valorizar a arte E a gente percebe crianças, jovens, adultos, terceira idade Tudo participando, aplaudindo O projeto é justamente esse É criar um despertar Onde a gente vai Criar esse despertar Nas crianças, nas pessoas Pra dizer pra eles Nós não estamos trazendo nada diferente, nada novo Tudo que a gente faz tem aqui na sua cidade Inclusive o nosso projeto Quando a gente vai tocar numa cidade A gente chama, a gente pede pra participação de músicos locais Pra representar a cidade Justamente pra mostrar pra eles Que nós não somos melhores do que ninguém Não sabemos nada mais do que ninguém Todo lugar que a gente vai Tem gente capacitada Que tá precisando despertar O músico precisa, não é de dinheiro Não é de muito aplauso É de oportunidade Pra mostrar o trabalho Pra mostrar o que é a sua A sua essência, entendeu? Isso que eu acho que é o mais importante Do artista O que é o mais importante O que é o mais importante O que é o mais importante Amém. 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 A gente percebe que você traz, vamos dizer, um estilo bem internacional também. É, também, há uma influência, quem não tem influência internacional, eu acho que nós somos influenciados por tudo e o tempo todo, então todo mundo tem influência, desde Bob Dylan, a Elis Regina, a gente tem influência de Jimi Hendrix, a Renata Teixeira, a Pena Branca e Chavantinho, tem todas as influências juntos, a gente é influenciado o tempo inteiro. Amém. 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 Além de cantora, violinista, e esse instrumento que você usa aí, é bacana? A caçanhola? Amém. Cablema. É bacana, um instrumento de origem espanhola, ela é um pouquinho de Diferente das castanhelas comuns, ela não é tocada como as castanhelas comuns. Nós temos uma que acompanha a gente, é o Cássio, no violino. Tem o Miro, que vai no contrabaixo, toca contrabaixo, violão, guitarra, toca tudo. E tem o Amolodé, que é um percussionista. E quando a gente faz muita coisa, o Leitão também toca escaleta, toca violão, toca cavaquinho. A gente faz uma mistura, muito legal, sabe? Quando está todo mundo, é muito legal. Eu tenho medo do sono, eu tenho medo do inseguro, eu sou da paz da minha voz. Não me deixe soar, eu tenho medo do inseguro, eu sou da paz da minha voz. Não me deixe soar, eu tenho medo do surfing. Eu quero beijos encantados, até que sonhe subente com detecção. Não me deixe ir só 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 Os trabalhos de hoje, vocês estão trabalhando independentemente, Isa? Sim, a gente é independente, mas nós já temos um produtor, um empresário que já cuidam dessa nossa independência para a gente. Nós não precisamos ser tão independentes, mas também nem tão dependentes, mas a nossa música é independente. Os trabalhos de hoje. 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 Música Música Se alguém quiser que a gente vá até o lugar, vocês podem curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.facaamolada, mas a gente vai estar passando por 150 cidades de Minas Gerais, as 150 principais cidades, e assim a gente vai comunicando, a gente vai fazendo contato, para poder passar na sua cidade, quem sabe em breve. Música 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 Viver e aprendendo a jogar, Viver e aprendendo a jogar, Vem sempre ganhando, Vem sempre perdendo, 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 Viver e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Viver e aprendendo a jogar Viver e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar E a nova liberdade dura Mais aniversário que foi voando Se eu nasci aqui na lua Não estaria acompanhando Viver e aprendendo a jogar Viver e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Viver e aprendendo a jogar Viver e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Viver e aprendendo a jogar Nem sempre perdendo Viver e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Viver e aprendendo a jogar 991 Viver e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Viver e aprendendo a jogar Nem sempre perdendo Se eu nascesse na lua, não estaria apanhando Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mas em cada dia eu, quem não perdeu, o que perdeu é o povo Tirei a calma, quem não está na calma, quero ter um medalho na hora do louco Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo e aprendendo a jogar Nem sempre perdendo, nem sempre perdendo, mas aprendendo e aprendendo a jogar Não, independente, totalmente independente Por enquanto é, totalmente independente Alô, 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 abri o Brasil Alô, alô, abri o Brasil Jacarezinho Campeão Jacarezinho Amar com o disco voador Tira essa escada aí Tira essa escada pra vim lá E agora eu vou chamar o sim De Bahia De Bahia De Bahia De Bahia De Bahia O bem-cobre no trigo da central do Brasil O bem-cobre no trigo da central do Brasil Fico em paixão antiga E é que eu vejo o quente que eu ganhei com seu amigo E eu Mande na cabeça E que é que eu Mande na cabeça Eu do Rio e do Rio e do Rio Dizem que Fernando Pão vai participar No próximo campeonato de surpreendeu o viário Se não fizer de clima Sou o bem-cobre no trigo da central do Brasil Sou o bem-cobre no trigo da central do Brasil Sou o bem-cobre no trigo da central do Brasil E eu Mande na cabeça Se não fizer de clima Eu sou o bem-cobre no trigo da central do Brasil Eu sinto que há mais doido A dor, a dor, a dor, tira essa escada aí, essa escada pra ficar aqui, bom, eu vou chamar o cinto De Maia, de Maia, de Maia, de Maia, de Maia E vem caminho, brilho, nação da luta de ti, eu vem caminho, brilho, nação da luta de ti Fico em paixão, antiga, e aquele perdiante que eu ganhei da sua vida Me quer que toque na cabeça, e o que me deu, toque na cabeça Eu no New York Times, dizem que Fernando Polo vai partilizar no próximo campeonato, no surfe, no horário Surpresa de lento, surpresa de lento Eu no New York Times, a Feira Jacare é um sucesso E bem de tudo, é um mistério Eu no New York Times, dizem que cada um descobriu a vida real Dizem que cada um descobriu o mal Dizem que cada um descobriu a vida real Dizem que cada um descobriu o mal Dizem que cada um descobriu o amor O amor da luz é azul E que eu lhe diria, pai Dizem que a dor Descubri na filial 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 Descubri na filial Descubri na filial Hoje o sonho de Isadora Rocha, ainda jovem, adolescente, qual o sonho de hoje, cantora, já sendo aplaudida por onde passa? É esse aqui, é tocar onde o povo está, é tocar onde tem harmonia, onde tem amor, onde tem energia boa, onde tem tudo, igual aqui, só teve gente bacana, aqui a cidade é muito bacana, eu sou daqui, tenho o maior orgulho de falar que eu sou daqui, e o meu sonho é exatamente isso que a gente está fazendo, é tocar na rua, na praça, para o povo ouvir, para quem quiser ouvir, para ser democrático, para todo mundo gostar. Se enfrentar a folha dos leões, plantar a limpeza para colher, a parte de nossos corações, a cada é nossa hora de viver. Se enfrentar a folha dos leões, plantar a limpeza para colher, a parte de nossos corações. Se nem um bandido de novo valha, a chama renovada de um velho, um raio de sol e o céu é um avião de ninguém a falar, caralho. Se enfrentar a folha dos leões, plantar a limpeza para colher, a parte de nossos corações. A cada é nossa hora de viver. Se levar a folha dos leões, plantar a limpeza para colher, a parte de nossos corações. Oh, 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 oh Um grande rio nos roubarão A chama renovada de luz Um raio de sol Senta diante Ninguém vai falar agora Quem não esteja na luz Desmuda tão vibrante a energia Ninguém vai levar a nossa alegria Ao fundo dos corões Chico, como que pode contratar vocês para estarem nas cidades aí? A gente sabe que é um projeto cultural Sim, é um projeto cultural Esse projeto, Theo O objetivo principal desse projeto É criar o despertar Despertar não só para a música Para a arte em geral Porque nós fazemos na rua A música junto com a poesia A gente declama poemas A gente conversa E não é só a música A música A música A música A música Amém. 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 No meio da cor de povo tem amor, tem amor, tem amor, e além de ser uma flor tem sabor. Dentro do porta luvas tem, a luva tem amor, e alguém de minhas reação já nasce e esqueceu. Amém. 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 Tudo beija-vou, beija-vou, beija-vou Toda pão na flora grita de amor Segura a porta escandarte, tem arte, tem arte E aqui passa a terra, é como a tua fonte E aqui passa a terra, é como a tua fonte Tudo beija-vou, beija-vou, beija-vou Toda pão na flora grita de amor Segura a porta escandarte, tem arte, tem arte E aqui passa a terra, é como a tua fonte Tudo para raio, tem um raio Saiu na nuvem negra do temporal Todo quadro negro é todo negro, é todo negro E nesse serviço eu não perdi só para procurar o meu rastro Eu vou te dar uma lança, é todo flipar Eu vou te dar uma lança, é todo Wii Em meio da cor de bobo tem amor, tem amor, e além de ser uma flor, tem só amor. Quando porta-luvas tem, a lua tem amor, e alguém que ouve a sua casa, e a nossa esqueceu. A lua tem amor, e aí, a lua tem amor, e aí, a lua tem amor, e aí, a lua tem amor. Ainda aranha, o céu, tem o céu, tem o céu Depois tem outro céu sem estrelas Em cima da guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva E tem todas as ruínas, tem toda vontade de comer Ainda aranha, o céu, tem o céu Ainda aranha, o céu, tem o céu Ainda aranha, o céu, tem o céu A gente percebe que são músicos tarimbados, né? Caso haja aí um grande produtor querendo acolher vocês Uma gravadora, sei lá, eu sei que vocês gostam de fazer isso aí Mas tendo, vocês aceitam? Sim, lógico, mas tudo conversado, negociado Porque essa onda de você estar relacionando com outra pessoa De fora e tal, tem que ver se casa com gênero, com a própria pessoa Essa coisa de dar bem, de bater o santo, né? Porque não é qualquer produtor, porque tem muita gente que vem já querendo ditar regra Não, a gente já é mais... a gente já sabe dos processos de gravação, de criação Mas é bom sempre ter um olhar de fora pra dar uma ideia Pra falar, ó, isso e isso se mudar, é legal Porque tudo é conversado Tudo são ideias que as pessoas vão dando, criticando Crítica positiva, crítica negativa Que a gente leva pra crescer Valeu, Bernardo, a participação de vocês tem mais um Raiz Especial Valeu, obrigado a vocês e é isso aí A você também A gente leva pra crescer A gente leva pra crescer Não é uma coisa que a gente leva A gente leva pra crescer A gente leva pra crescer She's got it Yeah, baby, she's got it Well, I'm the divas I'm the part of your desire Well, I'm the divas I'm the part of your desire Her empolariate with snow whites Hanging every man and man Black and black guys She was gonna want to wear this hat She's got it Yeah, baby, she's got it I'm the divas I'm the part of your desire Well, I'm the divas I'm the part of your desire God, I'm gonna want to stop It's words I can't chew that way Something I'm losing love Confused once her sleep She's got it Yeah, baby, she's got it Well, I'm your divas I'm your part of your desire Well, I'm your divas I'm your part of your desire I'm your part of your desire I'm your part of your desire I'm my divas I'm your part of your desire Sire Well, I'm gonna be there I'm gonna fight your desire Muito bom ficar com você mais uma vez, Chico E até a próxima, o seu retorno novamente A cidade de Maiação Nós vamos estar em contato com você aí Mandar as notícias Não sei se a gente vai voltar aqui muito rápido, não Dado aos compromissos que a gente já assumiu Mas assim que der uma folga Assim a gente está por aqui E a gente vai manter contato com você Por e-mail, por Facebook E quem quiser nos acessar Facebook barra faca amolada E nós temos um telefone também de contato Que é o 3199966679 E aí E aí Amém, amém 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 Amém. Tu es ma caméra, j'aime tes vues, tes chavoux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te fume. Tu es ma belle amour, mon arôme. Tu es ma caméra, plus mortelle que des rônes, ni n'afgaine. Plus d'onger que la blanche colombienne. Tu es ma seule.